E neste momento eu recebo o prefeito e vice-prefeito eleitos em Central de Minas. Nós vamos conversar com o Genil e o Eneias, o nome deles vai sair na íntegra, claro, mas nós estamos falando com gente que gosta do leste mineiro e, sobretudo, são novas lideranças para fazer crescer essas nossas cidades do leste. Tudo bem? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Tessa. Boa tarde. Vocês são estreantes na política? Eu nem conversei com eles antes. Olhem bem. Tessa, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde especial aos nossos conterrâneos, nossos centralenses, que claramente, certamente, estão ligados nos assistindo. Nós, eu especialmente, sou novato, sim, no processo político. É uma nova liderança. É. Eu disputei a eleição em 2008, não fomos bem-sucedidos, e essa é a segunda participação. Mas eu nunca fui administrador público. Então, é uma nova experiência. Tenho a vantagem de ter o meu vice com um pouco mais de experiência, já integrado na administração do município e na política. Então, eu estou, na verdade, bem apadrinhado. Bem apadrinhado. Eneias já teve uma experiência como vice? Não. Eu fui primeiro, né? Boa tarde, Tessa. Boa tarde a todos os telespectadores. E boa tarde ao nosso querido Central de Minas, né? Nossa querida. Falamos querida porque Central de Minas tem o privilégio, Tessa, de eleger os primeiros filhos de Central de Minas. É a primeira vez. Primeira vez. Genil e Enéias, filhos da cidade Central de Minas. Eu trabalhei no período de 2001 a 2009, 2008, como secretário municipal de saúde na gestão, né? E nessa gestão de 2001 a 2008. Nós trabalhamos em 2001 a 2004, depois o doutor Ajoa reelegeu e a gente trabalhou como secretário municipal de saúde em Central de Minas. Então, esse trabalho, essa experiência, a gente, graças a Deus, a gente adquiriu ali e trabalhando como secretário municipal de saúde. Então, fizemos parte daquela gestão. E o Edson Alberto me disse anteriormente, ó, eu já falei lá para o prefeito eleito, Genil, que ele dê trabalho para o seu vice, o Enéias. Porque me deram muito trabalho quando eu fui vice. E é isso que vai ser feito. Inclusive, nós estamos em maus lençóis aqui, porque na presença de uma grande comunicadora como você e terminado de entrevistar um grande homem como o Edson Alberto, um homem com tanta experiência, nos sentimos honrados de poder estar sendo entrevistados logo na sequência, mas nos sentimos em apuros, né? Pela experiência dele. Mas, disse bem o Edson, o Enéias tem... Enéias e eu temos um compromisso com o povo de estarmos juntos. É uma parceria. Talvez a primeira parceria na nossa cidade, ou até regionalmente, exceto Valadares, em que já teve com o vice, mas a primeira parceria de prefeito com o vice. Mas Valadares tem uma tradição que vocês venceram, né? Agora, já não é mais... Agora, conseguiram eleger prefeito e vice genuinamente, autenticamente, de Central de Minas, né? Exatamente. Nós nunca fizemos isso. Pois é. Nós nunca elegemos um valadarense, ou uma valadarense, para a prefeitura de Valadares. Pois que pena. O nosso lá, pela primeira vez, conseguimos atingir esse resultado. Quando a minha escolha, quando eu falo a minha escolha, na verdade é a escolha do povo, né? Mas eu optei por formar essa chapa com o meu fraterno companheiro pelo carisma que ele tem com o povo. As administrações carecem muito de pessoas que gostem de gente, não é? Para fazer um governo mais humano, voltado para as pessoas mais carentes. Os desafios são muitos. Os desafios de melhoria da vida econômica, os desafios da melhoria estrutural. Nós estamos, infelizmente, pegando o município com a situação delicada, muito delicada. A situação precária, né? Apesar de Central de Minas ser uma cidade bela, muito bela, mas isso se deve ao esforço dos centralenses que foram para os Estados Unidos, trabalharam, se capitalizaram e construíram suas belas casas. Então, Central de Minas é visualmente interessante hoje. Mas nós temos... Mas turisticamente também ela pode se tornar, porque tem recantos lindos? Exatamente, e vai se tornar. E nós vamos nos empenhar para isso. Temos um primeiro desafio, que, como a maioria dos municípios, que é resolver a situação precária do atendimento à saúde. Na sequência, resolver a situação da falta de emprego, que as pequenas cidades ainda sofrem. Eu, como comerciante regional... Você é comerciante, inclusive. O Enes também é comerciante também. É, e eu tenho comércio em algumas cidades do Estado de Minas e em alguns locais, juntamente com minha família. E eu observo algumas cidades onde nós temos dificuldade de conseguir mão de obra. E aí, eu vejo o contrassenso, né? As diferenças entre a nossa cidade e as outras cidades, algumas outras cidades. E é possível reverter esse quadro? Você acha possível? É possível. E nós vamos nos empenhar nisso. Inclusive, fomos eleitos com esse propósito. Fizemos até um pouco diferente das políticas regionais. Até na nossa prestação de conta foi interessante. O juiz eleitoral até duvidou da mão de obra voluntária. Acredito que sejamos os... Tenhamos sido o único município regional que não contratou mão de obra para a eleição. Fizemos com voluntários. Que coisa! Para dar um norte de uma administração participativa porque o município não tem condição de ficar contratando a torto e a direita, como se diz. Os recursos são limitados. E pretendemos fazer uma administração com a participação popular. Que bom! E demos o primeiro passo na campanha. Que beleza, né, gente? Nós estamos conhecendo, a cada sábado, um novo prefeito eleito. A gente nota que as reeleições são poucas. Eles realmente elegeram novos líderes. Isso é muito bom porque é preciso renovar, é preciso buscar novos horizontes para a política do leste mineiro. Porque não adianta nada Valadares só crescer, Central de Minas só crescer. Nós temos que crescer a cidade e o entorno. Por isso que nós estamos criando essa identidade regional. Nossa... Nossa região lá, na nossa zona eleitoral, são sete municípios. Parece que são sete. Parece que são dois que conseguiram reeleger. Pois é. Olha... Então, a Soleste lá, por exemplo, dois municípios conseguiram reeleger. Então, a gente vê que o povo quer mudança. Quer mudança. E o importante que você falou com relação ao vice trabalhar, eu acho que, que em Central de Minas, acredito que pode ser a primeira vez que um vice quer medo. Porque o... Vai enfrentar a onça. Vai enfrentar a onça. Que coisa boa. É verdade. O nosso propósito, o propósito de campanha nossa e que nos comprometemos com o povo, é de ele dar expediente na prefeitura. Na prefeitura. Que coisa boa. Ao meu lado. O Edson Roberto dava expediente como vice. Que coisa boa. Que maravilha. Gente, que vontade de ficar mais tempo com vocês. Mas teremos outras oportunidades. Mas queremos mandar um grande abraço para a Central de Minas. Que povo lindo, maravilhoso. E eu gostaria, antes de terminarmos a entrevista, que vocês falassem um pouquinho da família de cada um só. Só para finalizar. Dá tempo, não dá? Dá. Agradeço. E oportunamente, quero mandar um abraço para toda a minha família, meu pai gentil, que hoje é vice-prefeito de Mantendo, o atual vice-prefeito. E pessoa maravilhosa. A política está no sangue. Um grande irmão que eu tenho. É a primeira vez que, tanto eu quanto ele, que participamos efetivamente. Mas nós sempre fomos políticos de verdade, né? Políticos pessoais. Politizados. Mas quero mandar um abraço para ele. E um abraço para a minha esposa, para meus dois filhos, para minha mãe, Como é que chama a sua esposa? Simone. Oi, Simone. Aquele abraço, ó. Primeira dama. Você vai ver como é que você vai ter que ajudar o seu marido, hein? E a primeira vice-dama também, ó. Exatamente. Então eu quero mandar um abraço para toda a minha família e quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Niquinho, né? Ah, o Niquinho. Que figuraço. Que figura. Eu, como você mesmo diz, um personagem. Um personagem. E mandar um grande abraço para todos que estão nos ouvindo, especialmente para os cidadãos de Central de Minas e deixar para vocês as felicitações que têm um fim de ano maravilhoso, um feliz ano novo e convidar a todos os amigos para a nossa posse no dia 1º de janeiro. Vai ser que horas? Começa às 9 da manhã na Câmara Municipal. Certo. Mas tem o dia todo, né? O dia todo os cidadãos estão alegres com a nossa eleição. Que beleza. E à noite, às 7 e meia da noite no ginásio poliesportivo onde faremos a entrega, onde farão a entrega simbólica da chave. Ah. Estão todos convidados. E vai ter festa. Na fé de Deus. Que o povo gosta de festa. Que coisa boa. É nessa sua mensagem também. É o meu abraço, né? Infelizmente, eu perdi a minha mãe em abril, né? Uma pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre orando, pedindo a Deus. Meu pai, que é pastor evangélico. E a minha esposa, Márcia, minha querida esposa. E meu filho, Matheus, ele hoje tem 17 anos e tem um filho. E eu aí, eu tenho um filhinho lá de 9 meses, que é o Miguel. gente, que maravilha, que família linda. Ó, brevemente, quero estar lá com vocês. Vamos encontrar um motivo para a nossa equipe do Archa Opinão estar lá fazendo uma linda reportagem e mostrando a querida central de Minas para o Leste Mineiro. Muito obrigado. Agradeço muito o seu convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Agradeço o apoio de toda a sua equipe. São pessoas maravilhosas, profissionais, sempre sorridentes. É o perfil de pessoas com quem eu gosto de conviver e trabalhar. Agradeço muito. Que coisa boa. Sucesso, felicidades e que o 2013 traga novos horizontes para a central de Minas e para o Leste Mineiro. Muito obrigado, minha querida. Obrigado pela oportunidade, e agradeço todos os centralenses, todos os meus familiares, que Deus possa estar abençoando que esse ano, se Deus quiser, 2013, para todos os nossos ouvintes, que seja um ano de bênção na vida de cada um de vocês. Se Deus quiser. Que Deus te abençoe com o seu trabalho. Amém. E o Arte Opinião, sintam vocês que o Arte Opinião é um parceiro da administração de vocês. Muito obrigado. Será um grande parceiro. Muito obrigado. Obrigado. É o grama parceiro. Obrigado. Obrigada. Gente, é tão bom, não é? E semana que vem tem mais um prefeito, porque quem agenda para nós é o Niquinho, esse personagem fantástico da drogaria Niquinho, que é o nosso grande parceiro aqui do Arte Opinião. A gente volta já, daqui a pouquinho, em Arraial da Júlia.